Sou baiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Bahia, pátria do meu amor Vejo as ondas do mar, sinto o som de Salvador Vejo o sertão, vejo chapada, nossa gente amada do interior Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou de você, sou a Bahia pra bater Mas eu sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou de você, sou a Bahia pra bater Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do Sou Paulo, sou do Sou baiano de fé, sempre farei o que vou Pelo bem da Bahia, pátria do meu amor Vejo as ondas do mar, sinto o som de Salvador Vejo o sertão, vejo chapada, nossa gente amada do interior Sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou do e você, sou a Bahia pra bater Mas eu sou a Bahia baiana, gente do meu bem querer Sou Paulo, sou do e você, sou a Bahia pra bater Sou Paulo, sou do 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 Obrigado.